Sou a mocidade, simplesmente, a cantar sorrir contente, alegria dessa gente. Aqui o samba! Corre na veia, a mocidade incendeia! Tira a roda no ilê, da mocidade, vento batuque a nossa identidade. Meu corpo bate cabeça no terreiro e traz a cheta lomba do piero. Tira a roda no ilê, da mocidade, vento batuque a nossa identidade. Meu corpo bate cabeça no terreiro e traz a cheta lomba do piero. Mãe África! 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 Eu paguei o olhar, o loucum, o loucum, miserioso guardião Com a gente das profundezas do mar, o governo do supremo a missão Um novo mundo alegre, eu me dei livre minha terra Quando o sábado se matou, resistência na justiça de Xangô Eu nasci, eis um miagre de graça, para dizer que o que somos todos irmãos Tira a roda, Luilê, da nossa cidade, entre o Batuque e a nossa Se medir na vida, meu corpo bate a cabeça no terreiro E Deus acheta a lomba do pieiro, tira a roda, Luilê, da nossa cidade Entre o Batuque e a nossa identidade, meu corpo bate a cabeça no terreiro E Deus acheta a lomba do pieiro